Com essa mudança do sistema de mercenário, eu me senti na obrigação de pegar Quantity na primeira ideia militar para todo o país que joga. Vamos ver pra você essa mudança do sistema de Merc. Não mudou muito. Não mudou muito na verdade não. O que você tem que fazer é gerenciar muito bem seu Manpower no início. E no final, se você achar que tá faltando Manpower, você pega Quantity. Eu não acho que nem sempre vai faltar Manpower não. Tem muitas construções, muitos bônus que você pode utilizar hoje em dia pra utilizar Manpower. Agora eu acho que se você é um AOPM, eu acho que ampliou-se as situações que você pode pegar Quantity de primeira ideia militar. Definitivamente ampliou. Quantity é uma ideia bem mais valiosa hoje em dia. Mas não acho que seja tão agressivo assim também. Ah não, eu preciso pegar Quantity de primeira ideia militar senão não vou aguentar. Não, não acho que seja assim. Tem outros meios. Você precisa gerenciar seu Manpower. Você precisa, talvez, criar vassalos. Você precisa chamar mais aliados pra guerra. Você precisa ser mais esperto nas suas guerras. Fazer guerras mais rápidas. Evitar combates ou então entrar em combate somente quando você sabe que vai ganhar. Talvez sempre ter algum grupo de mercenários up pra você gastar o Manpower deles primeiro. Pra depois gastar os seus. Coisas desse tipo. Eu acho que aumenta o micro gerenciamento no geral. Dá pra jogar ainda sem sofrer muito. Mas definitivamente aumentou o nível que Quantity pertence. Quantity ficou bem mais valioso agora.